Oi gente, tudo bom? Jeff novamente aqui com você. Muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é o canal Química do Jeff. Agora uma questão do Enem 2021, da questão de ésteres. Basicamente questão envolvendo funções orgânicas, ésteres e os ácidos originais. Beleza? Fica até o final que você vai matar essa questão aqui no instante comigo, olha só. Com o objetivo de proporcionar aroma e sabor a diversos alimentos, a indústria alimentícia se utiliza de flavorizantes. Flavorizantes em geral são ésteres, são substâncias que imitam tanto o sabor quanto o odor de outras. Então quando você tem lá um abalinho, um docinho escrito aroma artificial de banana, sabor artificial de uva, pode ver ali que deve ter um éster na composição desse docinho que você está experimentando. Bom, em geral essas substâncias são ésteres, como a gente acabou de falar, como apresentados no quadro. Então você tem aqui o nosso benzoato de metila, aqui está aí a fórmula condensada dele, e o aroma de kiwi, acetato de isoamila, aroma de banana, acetato de benzila, pêssego, propanoato de isobutila, rum, antranilato de metila, uva. O aroma do flavorizante derivado do ácido etanóico, está vendo aqui gente? O ácido etanóico é o ácido carboxílico que vai dar origem ao nosso éster. E a gente sabe que para fazer a nomenclatura do éster, é só pegar o nome do ácido, trocar o finalzinho aqui, que é ico, por ato. Então vira etanoato. Jeff, mas eu já ouvi falar que o ácido etanóico também pode ser chamado de ácido acético. Sim, e o ácido acético, vamos colocar aqui em cima, acético, ele vai virar para a gente o acetato, troca ico por ato sempre, né? Acetato. Então se eu quiser falar de um éster derivado do ácido etanóico, esse éster vai ter o nome etanoato ou acetato. Não é benzoato, o benzoato vem do ácido benzoico, acetato aqui, acetato aqui. Propanoato vem do ácido propanoico, três carbonos e não do etanóico. E antranilato vem de um ácido derivado do anel aromático com amina pendurada, né? Você está vendo aqui, C6H4, anel aromático. Tem o NH2 pendurado, COOH. Então o antranilato seria basicamente derivado disso aqui, benzeno. Aí tem o NH2, posição orto, metal, par, ele indicaria C dupla O, O e aqui o nosso CH3. Esse seria o antranilato, certo? Não é o que nos interessa. O que nos interessa é o etanoato, então são esses dois. Só que além disso, ele tem que ter cadeia carbônica saturada. Repara, acetato de benzila. Quem é o radical benzil, né? O acetato de benzila é esse aqui, deixa eu puxar aqui embaixo para você ver. Anel, certo? CH2, esse é o radical benzil. Então o nosso acetato de benzila tem isso aqui, O, C, dupla O e CH3. Se você olhar para essa cadeia aromática, essa bolinha aqui, esse circulozinho que a gente escreve, representa, na verdade, três duplas alternadas. Isso é uma cadeia insaturada. Então você vai marcar acetato de isoamila, que é aroma de banana. Jeff, mas eu não sei o que é isoamil. Deixa eu te contar uma coisa. Amil é sinônimo de pentil. Então quando eu falo acetato de isoamila, é acetato de isopentila. Então deixa eu puxar aqui para você. Olha o que é o nosso radical iso. CH aqui embaixo, opa, deixa eu diminuir aqui para não ficar muito grande. CH aqui, CH3, aqui, CH3. Pronto. Isso aqui caracteriza para a gente o radical iso, não é? CH, CH3, CH3, radical iso. Bonitinho aqui para a gente. Só que esse iso, por enquanto, tem três carbonos. Agora esse iso tem quatro carbonos. Agora esse iso tem cinco carbonos. Se tem cinco carbonos é pentil, isopentil. Agora vem O, C, dupla O e aqui o nosso CH3. Olha como a cadeia é saturada. Jeff, mas tem uma dupla ligação carbono-oxigênio. Sim, mas essa insaturação carbono-oxigênio não faz parte da cadeia carbônica. Cadeia carbônica leva em conta apenas as ligações entre carbonos. Então a minha cadeia, de fato, é saturada. Gabarito letra B de bola. Beleza? Curtiu essa resolução? Entendeu direitinho por que não podem ser os outros e o que significa o iso? Mereci teu like? Pô, deixa aí um like para a gente, dá uma moral para o canal. Se inscreve, divulga para os seus amigos que estão fazendo concurso, estão prestando vestibular e estão estudando esse assunto e estão com alguma dúvida. Beleza? Muito obrigado pela atenção e paciência. Forte abraço e, como sempre, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.